Música Bom dia, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, ministro Gilberto Carvalho. Nós estamos iniciando mais uma entrevista da série Entrevista FPA e hoje recebendo aqui o ministro Gilberto Carvalho, que é paranaense de Londrina, formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná em 1973 e estudou Teologia também por três anos, não é ministro? No estúdio teológico de Curitiba, o ministro hoje é chefe, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e está aqui para conversar conosco sobre a lei, o decreto de participação social. Bom dia, ministro. Bom dia, internautas. Bom dia, Fátima. Eu quero agradecer essa possibilidade. Um dia tão importante, histórico para nós, como é esse dia do lançamento da candidatura da nossa presidenta Dilma para a reeleição. E a fundação, você sabe que ela está no meu coração. E eu tenho uma honra muito grande de poder falar com você e com os nossos internautas. Imagina, a honra é nossa. Muita alegria de ter você aqui conosco. E ainda mais para falar deste assunto que a nós, do Partido dos Trabalhadores, foca tão profundamente. E para iniciar a nossa conversa aqui, ministro, eu gostaria que você contasse um pouco. Você é uma pessoa que tem uma participação muito importante na construção do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores com o presidente Lula nos oito anos do presidente Lula e acompanha a presidenta Dilma nesses quatro anos de governo. E a participação sempre foi um forte do nosso partido. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foram as realizações em relação à participação social nesses governos. Olha, Fátima, eu acho que essa história é uma história muito bonita nossa em relação à participação como um método de governo. Desde que nós nascemos como partido, nós pregávamos isso. E quando a gente optou por continuar sendo ligado aos movimentos sociais, mas ao mesmo tempo termos uma presença na institucionalidade, ou seja, quando nós resolvemos eleger vereadores, prefeitos, mais tarde deputados e assim e diante, já naquele momento nós começamos a pôr em prática o que nós dissemos. A experiência de Porto Alegre, hoje referência mundial, o orçamento participativo, foi uma experiência luminosa, foi a primeira experiência que nós vimos que era possível você combinar a presença institucional com um exercício de democracia direta. A Constituição Federal prevê isso no primeiro parágrafo do primeiro artigo. A representação, ela é indireta pelo voto e direta nas formas da Constituição. De modo que quando nós chegamos ao governo federal, foi natural que a gente procurasse aprofundar e pôr em prática essas formas daquilo que a gente poderia chamar da escuta interessada. Ou seja, um governo, e o Lula foi mestre nisso. Para além do aspecto das nossas teses, de que era importante governar, o Lula é a própria expressão disso. Eu lembro que ele ficava louco da vida quando a gente botava ele mais do que dois dias por semana naquele gabinete. Ele queria andar o país. E aquilo que era interpretado por muitos como um turismo irresponsável, alguém que não gostava de trabalhar, na verdade era um espertíssimo exercício de escuta do povo. De ver como a realidade ocorre e colher as opiniões. E ele tinha um bordão pra mim, sabe o que ele dizia e diz ainda? Que quanto mais você escuta o povo, diminui as suas chances de erro, aumenta as suas chances de acerto. Então foi essa sabedoria do partido, acumulada pelos nossos movimentos. E a própria expressão do Lula que fez com que ele abrisse aquele palácio pra gente que na história nunca tinha podido guisar lá. Catadores, índios, negros, enfim, todas as representações dos excluídos desse país. Andassem muito pelo país ouvindo e ao mesmo tempo desse muita força para a revitalização daquilo que já estava na lei, que já acontecia, mas era muito frágil. São as formas de participação mais formais, que são as conferências, os conselhos. Quantas conferências foram realizadas? Olha, nós realizamos só no período do governo Lula, 93 conferências. As conferências remontam lá na década de 40 ainda. Mas elas eram um pouco utilizadas. Então, o Lula, elas ganham uma dimensão. E a conferência, Fátima, é muito legal porque começa lá na base. O município ouvindo as demandas, vai para o Estado e depois os delegados aqui em Brasília. Você deve ter participado de alguns... Eu sempre estava só na área da educação. Na educação, em 96, nós fizemos um grande movimento da sociedade para chamar uma conferência, para ir com o governo federal e pedir ao governo que fizesse uma conferência. E nós não tínhamos apoio. Fizemos na educação várias conferências sem apoio do governo federal. Só viemos ter isso no governo do presidente Lula. Então, a gente sabe a importância que é a participação. E com a coordenação do governo, fica muito legal. Já o Dulce fez um belo trabalho nesse sentido de organização das conferências, que depois continuaram agora no governo da presidenta Dilma. E tem uma coisa que talvez pouca gente saiba, Fátima, que grandes, boas políticas importantíssimas para o país surgiram como fruto dessa pressão social e dessa participação. O SUS, por exemplo, que é reconhecido mundialmente como um grande sistema de saúde, veio do movimento sanitarista, dos médicos e do pessoal da saúde e das conferências. A pressão para a Constituição do SUS. A Lei Marinha da Penha, o próprio ProUni, foi fundo do pessoal sem universidade que batalhava, batalhava, até que tanta pressão o governo acabou criando. E assim por diante. Então, Fátima, eu quando vejo agora algumas polêmicas... Pois é, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é o Decreto 8.243 de 2014. O decreto foi uma iniciativa que nós tomamos para simplesmente regulamentar o que já existe. O decreto, ele descreve as conferências, os conselhos e procura estabelecer uma relação entre eles através do que nós chamamos de interconselhos. Ou seja, você tem o conselho de saúde, tem a educação da criança adolescente, do meio ambiente e assim por diante. O interconselhos é uma tentativa de fazer essa gente conversar transversalmente para que a produção de ideias, de projetos e tal, também possa se entrelaçar e ganhe força junto ao governo. Então, o decreto não cria nenhum conselho, não tem esse tema de conselho popular, que esse tema foi inventado. Na verdade, são conselhos de participação cidadã, de participação social. Esse é o nome de representação. E o decreto, então, ele apenas organiza aquilo que já existe. Ele não discute, por exemplo, a mudança do papel consultivo, do papel decisório dos conselhos. Não tem isso. Ele não muda a natureza de nada. Ele simplesmente faz uma organização daquilo que já existe e dá um nome para a política nacional de participação social. De modo que, para nós, Fátima, foi uma surpresa extraordinária essa polêmica que foi gerada a partir desse decreto. O que é uma polêmica falsa, desde o passado. Eu só posso entender essa polêmica como resultado de um momento de grande debate eleitoral, de grande rivalidade no país e de algumas forças muito vigilantes que têm medo de que o povo avance mais na democracia. Mas não é o caso desse decreto, certo? Agora, por outro lado, eu devo dizer, eu até fiz um artigo esse dia escrevendo o título, era a bendita polêmica. Eu até achei ótico, no fim, porque essa realidade dos conselhos e das conferências e das mesas de negociação e das audiências públicas, das ouvidorias, é uma realidade tão tranquila que ela nunca foi objeto de notícia. A imprensa nunca se dedicou a analisar esses conselhos, nunca... Com esse decreto agora... A própria composição dos conselhos, né? Quando vai ter eleição... Com essa polêmica, nós temos o debate aberto, achando ótimo isso. E nós queremos trabalhar junto ao Congresso Nacional. Estamos em contato com o presidente Renan, com o presidente Henrique Eduardo Alves, com uma proposta de que a Câmara e o Senado, ao invés de fazer uma votação pura e simplesmente fechada, entre eles, de uma rejeição ao decreto, faça uma atitude que vai contribuir muito com o país, que é convocar audiências públicas para discutir essa participação. Porque todo mundo tem a ganhar com isso. Com certeza, ministro. Eu quero lembrar que nós estamos transmitindo ao vivo, direto de Brasília, da Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que vai homologar hoje a nossa candidata, Dilma Rousseff, à reeleição para a presidência da República. E lembrar também que nós estamos abertos a perguntas e a participação dos internautas aqui da Fundação P.C. O Abramo. E o senhor estava falando da relação com o Congresso, ministro, e do artigo que você escreveu esses dias, bendita polêmica, né? E nesse artigo o senhor passa esse recado para a sociedade de que o governo não vai recuar do decreto. E a gente acha isso muito interessante. E é muito bom que o Congresso, de fato, contribua para essa discussão. E lá o senhor disse que se quiser o Congresso que arque com o governo, com o ônus de explicar para a sociedade por que não quer a sua participação. Por que o senhor acha que existe esse medo da participação da sociedade? Olha, Fátima, eu acho que há setores da sociedade brasileira, e desde já eu quero dizer que são legítimos, porque qualquer pensamento é legítimo, qualquer posição, que temem a participação, temem esse processo que o nosso projeto tem feito no Brasil, que é diminuir as distâncias, que é buscar que cada vez os brasileiros sejam, de fato, tenham os mesmos direitos, sejam mais iguais nesse sentido. Diversos nas suas características, mas iguais nos seus direitos. Há um pensamento conservador que vem de um velho processo da aristocracia que resiste a isso. A gente tem que respeitar esse pensamento, mas nós não podemos entender que ele deva ser majoritário, porque ele é injusto. A participação, ela confere autonomia para as pessoas. Eu sempre digo, Fátima, que um governo, para além de construir pontes, estradas, portas, aeroportos, para além de fazer o trabalho social, das políticas sociais e as circuniantes, da educação, ele tem um papel fundamental, que é ser educador, é permitir que as pessoas surjam cada vez mais, se afirmem como seres humanos, como entes políticos, no exercício pleno daquilo que a gente chama de cidadania. A participação vem nesta perspectiva, de fazer com que haja um processo de conscientização e de progressiva participação dos brasileiros. E nesse processo, todos os setores são muito importantes. como é que tem se comportado a mídia com relação a esse debate? Eu acho que agora, eu estou achando que a mídia está cumprindo um papel muito importante. E como a polêmica surgiu, então há um espaço aberto. Então são inúmeros artigos que foram produzidos de um lado e de outro, inúmeras entrevistas. Eu estou achando bem importante nesse momento o papel da mídia. Eu que muitas vezes faço críticas a um tipo de comportamento dos veículos, eu acho que nesse caso está abrindo um belo espaço. E uma coisa importante, Fátima, é o seguinte, que nós precisamos lembrar ao Congresso. As manifestações de junho, embora tenham diminuído na sua intensidade, e praticamente hoje não há grandes expressões de manifestação, mas elas deixaram um recado muito importante, que é o recado seguinte, as pessoas querem mais participação. Querem avançar. Elas contestam as formas atuais de representação. Então, em defesa da democracia, nos cabe ouvir esse clamor e abrir canar-se. E há um aspecto de decreto que eu acabei não mencionando na tua primeira pergunta, que leva em conta isso ao acentuar a importância das formas de participação via redes sociais, via internet. Ah, legal. Isso que eu ia te perguntar. Como é que faz essa relação? Internet, participação e novas tecnologias. É legal que o decreto exige isso. Fátima, nós, eu, você não. Eu que já passei dos 60, somos da geração em que nós mobilizávamos as pessoas através do panfleto, do carro de som, de um processo de reuniões longas e intermináveis e chatíssimas. e grandes assembleias. Hoje, nós estamos percebendo uma revolução nesse processo. As redes, o advento da internet e das redes, ao mesmo tempo, permite essa maravilha de uma fundação ter um programa de televisão como esse, coisa inimaginável quando nós criamos a fundação, permite que qualquer pessoa com uma teclada passe a sua contribuição para o debate, por exemplo. Então, as consultas, veja que maravilha para a democracia. A possibilidade de consultas, de votações, via a rede, permite uma ampliação das formas de participação extraordinária. Por isso, nós criamos no governo um instrumento chamado Participa BR, que é um instrumento, junto com a presidência da República, nas redes, para exatamente ser um palco de debates e também de consultas possíveis que se faça muito amplamente e criamos para a juventude o chamado Observatório Participativo, onde também a juventude tem um espaço para fazer debates e tal. Como que as pessoas, como que o jovem que está em casa nos assistindo agora pode participar? Basta ele entrar no participa.br, ele vai ter já o acesso. E a mesma coisa no participatório.br. Da mesma forma, o idoso que está nos assistindo, que quer participar, que quer contribuir com o governo. Porque tem disso também, as pessoas querem se sentir participando de um processo. E quando o governo é democrático, vem de uma história, de uma constrição, como o governo do PT, todo mundo quer participar. Exatamente. Eu quero dizer, Padme, que eu estou muito entusiasmado com tudo isso de novo que está ocorrendo, porque eu acho que houve, depois da nossa geração que enfrentou a ditadura, que enfrentou todo o processo de construção da democracia, os governos neoliberais, construímos um governo popular como nós estamos construindo, houve um certo recuo da militância. O que eu estou vendo agora com muita alegria? Que há de novo uma mobilização natural das pessoas, como houve na nossa época, para romper alguns limites das desigualdades, alguns limites da falta de direitos. Então, o que aconteceu em junho e continua na opinião pública é o seguinte, nós somos sujeitos de direitos e nós queremos participar. Nós somos culpados disso, Padme, porque quando a gente começou nas nossas políticas a mostrar para as pessoas que todo mundo podia andar de avião, todo mundo podia se alimentar, todo mundo podia ir para a escola, ter acesso a direitos, nós acostumamos bem as pessoas a isso. E agora, as pessoas não querem parar. Elas exigem mais. Acumamos bem o que é bom, que a maioria da população não conhecia. O pior da dominação é a internalização da consciência do dominado. Ele não reivindica porque ele acha que é natural esse estado de dominação. O que nós fizemos foi acender uma centelha. E agora, essa centelha nos provoca. Ela tornou-se, na verdade, uma avalanche e diz para nós que queremos outras formas. Então, por isso que o nosso diálogo com o Congresso vai nessa direção. Vamos abrir as portas. Vamos abrir o diálogo. E o decreto apenas pode ser um motivo com um grande avanço com um novo debate que o Congresso pode protagonizar e que pode representar um belo avanço na abertura de novas formas de debate político, de legitimação, inclusive, do próprio Congresso e do Executivo se for vindo um debate mais amplo e aberto sem medo do processo. Muito bem. Ministro, nós vamos dar uma pausa de 30 segundos e já retornamos no próximo Eduardo. Patrícia Daniel. Tem alguma pergunta de internauta? Oi! Estou aqui na audiência e acompanhando a audiência aqui. Estou aqui na audiência. Uma torcida dessa aí. O Brasil é a frente. A audiência está forte, o Brasil é a frente. É mesmo, é? Lá fora, não sei, mas o que está com a mentira. Estou roubando. De qualidade. Eu estou online, aqui, estou a grande praça. É. Ou seja, é uma dupla, gente. O que vai dar segunda-feira? O Brasil vai ganhar? O Zé também. Tem que ganhar. O Zé também na nossa vibração. Essa é a Copa das Zé. É a Copa das Zé. A Copa das Copas é a Copa das Zé. Retornando. Ministro, nós estamos com a audiência bem disputada hoje na internet e temos já aqui várias perguntas dos internautas que nos assistem de suas casas e queremos registrar aqui também a presença de vários trabalhadores da mídia, jornalistas que nos acompanham e a quem a gente quer agradecer neste momento. São grandes amigos e batalhadores e batalhadores da imprensa. Ministro, enquanto o Congresso, embora o senhor já tenha falado, mas para quem entrou agora, enquanto o Congresso Nacional ameaça colocar em votação o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da política nacional de participação social instituída pelo decreto 8.248.2014, juristas e acadêmicos de todo o Brasil lançaram pela internet recentemente um manifesto em defesa do decreto. O texto que se encontra aberto às adesões é encabeçado pelo professor Fábio Konder Comparato da Faculdade de Direito da USP e traz como subscritores o ex-presidente da UAB César Brito o professor Adriana Valle da USP também. O que o senhor acha desse posicionamento de juristas acadêmicos enfim de pessoas que defendem de fato a participação social? Eu acho que é mais um efeito positivo dessa polêmica e o fato de juristas se manifestarem a favor mas também contra porque há também juristas que fizeram artigos em jornais e outras eu acho que isso trouxe um belo debate de novo o valor da democracia de novo o decreto provoca um fato positivo que é a polêmica agora nós entendemos e queremos estimular que mais pessoas possam ler o decreto e ler esse manifesto e fazer a sua adesão juristas ou não porque é importante que o Congresso Nacional e que a sociedade brasileira perceba que de fato há um apoio não apenas ao decreto mas a essa decisão irreversível da sociedade brasileira de participar de maneira diferenciada de ter mais transparência nos governos que é a menor forma de combate à democracia quanto mais luz menos sombra quanto mais participação menos corrupção de que os projetos governamentais são enriquecidos quando há um debate mais amplo e que finalmente a gente com isso também provoca na sociedade brasileira uma mudança de cultura Fátima em que não é eu voto e vou para casa eu voto e participo e critico e dou a minha contribuição dou a minha ideia e fiscalizo é isso que nós queremos no fundo os nossos o governo Lula e Dilma querem é uma sociedade mobilizada eu estou achando extraordinário essa coisa do manifesto eu espero que muita gente possa de fato participar e eu tenho muita confiança de que vai prevalecer nessa nossa relação com o Congresso que não é conflitiva mas é de contribuição o bom senso e ao invés de gastar energia e se puder de votar por votar ou não a um decreto que insisto não traz nenhuma mudança importante na participação se faça aí sim um debate através de audiências públicas mesmo agora em final de governo não importa porque fica no futuro sobre os processos de participação a possibilidade das novas linguagens e de novas formas o futuro porque é uma política de Estado não é ministro? bom, vamos abrir agora e a gente vai pedir para que a pessoa seja mais breve nas respostas porque já tem cada aqui nós temos menos de 20 minutos para dar início aqui a nossa convenção enfim nós temos a primeira pergunta da Manuela de Sousa de Campina Grande da Paraíba a institucionalização da participação social é importante para o avanço da nossa democracia mas a reação política é um retrato do nosso atraso o governo não está pecando na sua comunicação com o público? eu acho que essa pergunta respondo já? pode responder quero agradecer a pergunta da Manuela Manuela de Sousa de Campina Grande obrigado Manuela pela tua pergunta um abraço ao povo de Campina Grande eu acho que eu tenho que reconhecer que de fato nós poderíamos ter feito um processo muito mais amplo de comunicação antes de mandar o decreto antes de editar esse decreto governar e se comunicar de fato são duas artes distintas e ao mesmo tempo cuja síntese é essencial se a gente não consegue se comunicar de fato provoca desconhecimento provoca de fato às vezes críticas infundadas esse é um caso típico muita gente não viu não leu e não gostou e criticou então a Manuela tem razão nós precisamos de fato melhorar nosso processo de comunicação por isso que veículos como esse aqui da TV e outras formas são fundamentais para a gente superar esse lápis algumas perguntas aqui vão ser meio repetidas ou trazer de volta alguma coisa que você já falou a Deise Rachid de Belo Horizonte ela fala o medo difundido pela mídia e pela oposição diz que os conselhos criados a partir do decreto podem ser aparelhados por partidos você acha possível isso acontecer? eu não acredito sabe por que? porque os conselhos não são escolhidos pelo governo eles são escolhidos e eleitos ou nas conferências ou por entidades sociais esse mito foi boa essa pergunta quero agradecer muito a pergunta dessa nossa companheira da Deise obrigado Deise porque esse mito de dizer que nos conselhos tem gente só do PT ou do PCdoB ou das partes da base de novo é uma falta de conhecimento os conselhos Fátima são palcos de grandes polêmicas de grandes quebra-paus de grandes cobranças em cima do governo o Concea o Concea das Cidades quem quiser tiver dúvida vai assistir uma reunião desses conselhos eles não são de maneira alguma áreas de cooptação é evidente que quem participa dos conselhos é um padrão de gente que gosta da política que gosta da militância isso sim mas tem militância de centro de direita e de esquerda representada nos conselhos tanto que qualquer conferência dessa você devaia eu já fui vaiado fortemente numa das conferências é natural isso faz parte e eu acho que o que nós precisamos é desmontar essa ideia de que essa ideia essa coisa dos conselhos é uma coisa meio chavista meio bolivarianista e eu não quero aqui adjetivar não estou falando que é uma coisa equivocada bolivarianista não é isso não me cabe esse papel eu estou dizendo que é uma outra filosofia de governo onde a sociedade comparece com muita autonomia para o debate e para a sua contribuição isso faz parte da educação democrática do país com certeza o Pedro Faria de São Paulo pergunta por que os parlamentares dizem que o decreto atropela as funções de lei de nativo eu quero lembrar ao Pedro que quando nós criamos orçamento participativo em 82 lá em Porto Alegre depois de vivencer isso em Santo André em 97 98 havia da parte da Câmara dos Vereadores uma ciumeira desgraçada em relação ao orçamento participativo ia tirar o papel dos vereadores a prática mostrou que foi o contrário os vereadores tiveram o seu papel valorizado pela participação do próprio orçamento participativo tiveram uma legitimação das suas representações nas suas bases é a mesma coisa o decreto de maneira alguma fere a autonomia do Congresso a participação social não concorre a uma outra forma de representação complementar uma coisa enriquece a outra então eu queria dizer aos parlamentares e a todos os nossos ouvintes e telespectadores que não existe esse problema a democracia contempla essa combinação entre a democracia entre a representação e a participação direta sem conflito o Tadeu Tibirissá aqui do Distrito Federal pergunta os conselhos do Bolsa Família ajudam na construção do programa? ajudam e muito ajudam e muito porque eles ajudam de um lado a fiscalizar as listas dos municípios eles ajudam a formular novas propostas tanto que o programa tem avançado o programa tem se complementado com outras medidas sobretudo no Brasil sem miséria em grande parte eu quero insistir graças aos conselhos e graças a participação Fátima eu quero lembrar que uma das políticas mais importantes do nosso governo que é a política das cisternas ela não existiria Fátima sem os movimentos sociais sem a pendida participação da ASA que é a grande entidade que une centenas de entidades do Nordeste que opera lá a construção mas também a participação do MAB do MST da CONTAG da FETRAF de várias entidades que não apenas contribuem no debate mas também realizando lá na prática com o financiamento público esse benefício para as pessoas eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto é importante também a aprovação do Congresso Fátima do marco regulatório das organizações da sociedade civil que é a lei esta sim definitiva que permite uma relação tranquila com muita fiscalização com muita transparência mas ao mesmo tempo uma grande simplificação dessa relação entre o governo e a sociedade civil e o governo podendo financiar a ponta o trabalho do cuidado com os mais pobres com os excluídos através das entidades sociais eu nunca me esqueço da doutora Zilda Arnes nossa memorável doutora Zilda Arnes da pastora da criança que vinha ao meu gabinete ainda quando eu era chefe de gabinete pedir para a gente simplificar as regras porque para prestar conta da abobrinha do pepino do tomate que se comprava para sopro para as crianças da pastora da criança era uma complicação extraordinária desde então nós estamos lutando para fazer esse marco da cidade civil que está agora das ONGs que está agora no congresso na boca para ser votada e aqui de novo uma fila espero que o congresso vote e nos ajude a de uma vez por todas tornar esta relação tranquila adequada com responsabilidade sobre o dinheiro público mas ao mesmo tempo com uma simplificação porque a Fátima se a sociedade civil se as organizações da cidade civil cruzassem os braços hoje o Brasil pararia porque quem cuida dos excluídos quem cuida lá na ponta quem faz cisterna quem faz obras mais para os lugares mais desse Brasil profundo os mais recônditos do nosso país são essas entidades nós temos que ter um carinho e respeito por elas e a picaretagem que alguns praticaram não pode invalidar o trabalho extraordinário que elas fazem de maneira nenhuma a Estela Mendes de Porto Seguro o ministro pergunta como a internet pode ajudar na participação popular haverá um canal único? a internet sem dúvida nenhuma como eu já disse abriu uma nova fronteira nós estamos eu tenho clareza disso no limiar Fátima de um novo momento que nós não conhecemos muito ainda onde o processo de participação política da sociedade de participação social vai se multiplicar e vai ganhar outra qualidade com essas novas formas eu não vou dizer que a internet permite um caminho único ela é mais um caminho nesse momento que se soma naturalmente aos debates presenciais das conferências dos conselhos das audiências públicas e assim por diante e que vai permitir que mesmo aquelas pessoas que não têm o hábito de participar de reunião de participar de congresso e assim por diante elas também de dentro das suas cartas do seu lugar de trabalho onde elas estiverem elas possam exercer a sua cidadania dando a sua opinião votando através de consultas o seu voto a sua escolha a sua opção para processos novos que nós vamos tratar de criar cada vez mais essa é a minha expectativa e aí a dona Rosa Silva aqui do Distrito Federal pergunta como faço para participar dos conselhos existentes então a dona Rosa poderia aqui no Distrito Federal a aqui na Secretaria de Governo do Distrito Federal uma secretaria voltada para o diálogo social ela pode assim como qualquer pessoa nos seus municípios procurar em cada prefeitura há uma área voltada para a participação e ali ela pode verificar quais são os conselhos que estão funcionando aqui no GDF ou em qualquer cidade do país e dizer eu quero participar e ela vai ter o espaço dela com certeza a Amanda Silva do Rio de Janeiro pergunta como a participação pode ajudar o povo a entender as ações de governo e como isso pode influenciar na vida das pessoas essa pergunta da Amanda remete a uma questão muito importante que é o seguinte participação tem a ver com informação e com qualificação das pessoas a pessoa para participar ela deve ela tem que ter informação e informação é poder ela precisa saber o que está acontecendo para ver onde pode incidir onde ela pode influenciar e ao mesmo tempo ela tem que ser preparada cada vez mais por isso nós temos uma prática que é usual entre nós no governo federal que é que são seminários que são cursos que são inclusive cursos à distância que nós fazemos para qualificar tanto os gestores como os conselheiros como os participantes de conferência então o que eu cito é o seguinte nós estamos num processo entre informação qualificação e participação um processo educativo que eu espero que vá mudando essa paisagem brasileira de um povo que não gosta de participar de um povo que é alheio à realidade brasileira porque não é verdade dando-se a oportunidade oferecendo-se os meios as pessoas gostam de participar as pessoas têm interesse porque está em jogo a vida delas está em jogo a água está em jogo a energia elétrica está em jogo a escola do filho está em jogo o atendimento de saúde e acho que isso é uma mudança importante definitiva nesse país que as pessoas querem participar cabe a nós dar essa informação participar junto com a imprensa uma informação qualificada processos de formação e meios em que as pessoas possam participar certeza inclusive falando em processo de participação o João Cristal no lado do Grande do Norte pergunta a participação popular deveria ser ensinada na escola? A previsão de se incluir como sugestão na grade curricular é aquele velho problema a gente tem que resolver tudo através do ensino formal Bom, primeiro eu quero fazer um registro da maravilha que está essa audiência da nossa TV porque o Brasil todo e o Mário do Norte a Sul não vou dizer o Brasil todo mas muitas cantos do Brasil estão acompanhando parabéns pela nossa TV segundo eu quero dizer o seguinte essa pergunta do João é fundamental não acho que a participação tem que estar na grade curricular mas a participação deve ser um método já dentro das nossas escolas a pedagogia que Paulo Freire sempre propôs a pedagogia que nós advogamos é uma pedagogia exatamente que rompe a tradição da chamada educação bancária em que a pessoa a criança é apenas objeto de receber conhecimentos você pode e há muitas escolas que felizmente fazem isso Fátima que fazem a educação da participação pelo exercício da participação dentro da escola você pode ter crianças participando de conselhos dentro da escola você pode ter formas nas salas de aula nas escolas em que a criança já vai se habituando a ter a consciência de que tudo que ocorre ao entorno dela tem a ver com ela e ela pode ser sujeita essa questão de educar as pessoas para serem sujeitos e não com objetos é fundamental e tem que começar na criança então eu acho extraordinária essa questão do João porque ela permite a gente lançar esse olhar mais amplo em que de fato a educação e qualquer exercício de direitos contribui para um processo educativo de participação pois é e se a gente for olhar o resultado dessas escolas do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem é muito melhor do que aquelas que não fazem o que impedem as iniciativas ou as experiências que dizem respeito a questão da participação incentiva a participação ministro infelizmente o nosso tempo está esgotado eu quero agradecer a participação dos nossos internautas especialmente aqui do Evandro Teixeira de Florianópolis é o Antônio José de Bebedouro a Natália Ribeiro de São Paulo também o Paulo Marcelo Mazaferro do Rio de Janeiro vou passar as perguntas que essas pessoas fizeram para o ministro no outro momento o ministro pode responder inclusive utilizando o nosso canal de fala direto da TV FBA Abramo e agradecer e pedir que você deixe uma mensagem aqui para os nossos internautas para os nossos telespectadores da TV FBA Abramo obrigado eu vou responder já na semana que vem diretamente ao e-mail dessas pessoas agradeço muito as perguntas olha Fátima o que eu quero dizer justamente nesse dia histórico é que nós não estamos apenas disputando agora uma eleição pura e simplesmente para uma permanência no poder nós queremos é justamente fazer a disputa do nosso do projeto e temos essa consciência que o que nós estamos fazendo no Brasil é muito mais do que apenas políticas sociais por isso o que nós estamos é tentando reconstruir uma nação esse Brasil foi esmagado durante 500 anos por uma política excludente por um processo que reservava o país apenas uma minoria esse país tem grande dificuldade em dar esse salto que nós precisamos muito mais do que o governo os partidos que nos apoiam os movimentos sociais nós precisamos tomar essa consciência de que nós estamos de fato fazendo um processo revolucionário de reconstruir as pessoas reconstruir novas relações rompendo a cultura do individualismo da cultura de violência da cultura do consumismo pura e simplesmente do verticalismo estamos construindo de fato uma cultura de paz uma cultura de solidariedade de fraternidade esse é o nosso objetivo esse é o anseio do nosso problema por isso que a vida vale a pena por isso que a luta vale a pena e por isso que nós temos que ir para a seleção não apenas disputando a obedeção mas dando o melhor de nós para que esse nosso projeto possa continuar fazendo o bem que ele faz hoje para o nosso país sobretudo para os que mais foram vítimas dessa situação agradeço muito essa oportunidade uma alegria estar com você eu é que agradeço ministro como sua fã de Ed mesmo que sou quero agradecer e parabenizar pelo trabalho em nome da diretoria da Fundação Pessoa Abrão trago aqui o abraço também do nosso presidente Márcio Moro vou te dizer muito obrigado por essa oportunidade de falar diretamente com os nossos internautas e em outro momento a gente espera contar com você novamente já para celebrar né se Deus quiser a vitória deste processo com relação ao decreto que trata da participação social que a gente possa avançar cada dia mais parabéns pelo trabalho ministro e mais uma vez muito obrigada e muito obrigada a você que está em casa nos assistindo muito obrigado a você e a nossa plateia é feroz e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri